Música O ensino integral do programa Mais Educação já está presente em 32 mil escolas públicas de todo o país. 4 milhões e 800 mil alunos já foram atendidos pelo programa. Este ano, 15 mil escolas foram selecionadas para participar. Elas devem aderir pela internet. Veja na reportagem que a redação da NPR preparou para você. Música Escola em tempo integral. O programa Mais Educação leva para os alunos da rede pública de ensino a oportunidade de aprender mais e se exercitar no turno contrário ao das aulas regulares. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. Música A escola classe IP, localizada em uma zona rural a 20 quilômetros de Brasília, participa do projeto há 4 anos. Música Aqui os alunos têm o acompanhamento pedagógico, tem a parte da educação física, vôlei, futebol. Tem também a parte de recriação e lazer, que eles trabalham com corpo e movimento. E também temos a parte da educação ambiental, né? Educação ambiental e tecnologias, né? Que eles mexem com os computadores. Música O aluno rende mais, ele tem a parte nutricional, né? Que ele almoça na escola, ele tem toda a parte de higiene, né? Que ele trabalha também na escola. Tem também o reforço, né? Que ajuda nas atividades que em vez do pai estar ensinando, cansado, depois do trabalho ensinar, ele é feito aqui na escola com orientação de profissionais. Então, eu acho que é de grande valia. Além disso, né? Propicia ele o convívio com a cultura, com o esporte, né? Evita que ele fique na rua ocioso, né? Música A aluna, Maria Clara, tem 9 anos. Ela diz que gosta de estudar nos dois turnos. Eu consigo aprender muito mais, muito mais. E também que meus colegas também aprendem muito mais. Música Em 2012, o programa Mais Educação teve adesão de cerca de 32 mil escolas. Um total de 4 milhões e 800 mil alunos, de acordo com o Ministério da Educação. A meta é alcançar 60 mil escolas até o final do próximo ano. Música Até o dia 31 desse mês, vão estar abertas as inscrições para o Mais Educação. Mais de 35 mil escolas foram selecionadas e podem aderir à iniciativa pela internet. As prefeituras foram comunicadas por carta. O repasso de recursos do programa depende da aprovação dos projetos das escolas pelos municípios. Música Nós estamos fazendo um esforço com o Ministério da Educação, através de diferentes fontes de recursos, sobretudo através do PAR, né? Programa de Ações, Plano de Ações Articuladas, que é feito pelos estados e municípios, e através dos próprios recursos do dinheiro direto na escola, que chega através do nosso FNDE, para que as escolas se reorganizem, né? Mas, nessa transição que estamos vivendo, de uma escola de 4 horas, estabelecida historicamente, para uma escola que deve chegar a 7 horas diárias, em consonância com essa sociedade na qual pais e mães trabalham, em que é necessário ter as crianças mais tempo de processo formativo, nós estamos fazendo uma articulação, inclusive, com os espaços comunitários. Muitas vezes, o lugar em que a criança almoça não é a escola, mas supervisionada pela escola, num trabalho de articulação da escola com a associação comunitária, da escola, com, enfim, com aquele espaço que existe na comunidade para isso. Então, há uma articulação importante e que nós entendemos como transição para que nós possamos, nos dando tempo para que possamos, de fato, inclusive, produzir a infraestrutura física necessária. Legenda Adriana Zanotto